Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, vocês estão no Alexandrismos e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre maio, o mês das noivas. O que que o casamento representa pra mulher? O que que é o casamento pra uma mulher na nossa sociedade? O que que quer dizer tudo isso? Você é contra o casamento? Você é a favor do casamento? Mas que... Vem aqui. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, laranja. Você vai vendo o isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Boiana, no vídeo de hoje vamos falar sobre casamento. Já parou pra pensar o que o casamento significa pra uma mulher? O que que representa pra uma mulher só o fato de ter um casamento, se casar? Já parou pra pensar nisso? Por que o casamento é tão importante? Porque é o grande dia, né? O dia mais feliz da vida de uma mulher é o dia do casamento. É o dia que ela se casa, é o dia que alguém vai lá e desembaranga ela e ela vai ter alguém na vida dela. É isso que a gente pensa, né? É isso que a gente pensa porque, parando pra pensar nesse vídeo, eu comecei a lembrar das frases que eu ouvia na infância, que já me prepararam direta e indiretamente pra esse momento de eu considerar me casar, de eu considerar um casamento. E eu pensar assim, é realmente tudo que eu quero na minha vida é me casar. Vamos ver se você já ouviu essas frases. Comenta aqui embaixo. Vai comentando se você já ouviu essas frases, ó. Olha só, se continuar assim, ninguém vai te querer. Olha só, se você continuar gorda desse jeito, tu nunca vai arrumar um marido. Tomara que você arranje um marido rico, viu? Tem que aprender a cuidar da casa. Tem que aprender a saber fazer as coisas de casa. Como assim você não sabe cozinhar? Ai, você sabe, né? Todas as mulheres, elas já nascem com instinto materno. Olha, cuidado pra não ser assim com seus filhos quando você tiver filho, hein? Que um dia você vai ter filho. Olha só, essa é do meu tempo. Tem que casar virgem, tá? Porque se você transar com alguém antes do casamento, vai ter que casar com a pessoa que você transou. É pecado, hein? E aí, a gente é criada desde pequena e ensinada que a gente tem que arranjar alguém. Que a gente tem que arranjar o marido. Que a gente tem que arranjar alguém que nos ame pra estar com a gente. Porque senão a gente vai ficar sozinha. Vai ficar patidinha, hein? Vai ficar solteira. E vai ser uma vergonha pra família. Aliás, eu queria fazer, então, só um parênteses aqui sobre essa expressão que eu acabei de falar. Arranjar o marido. Arranjar alguém. Essa palavra arranjar, não sei se você sabe, mas ela vem do francês. Arranjer. Arranjer. Olha aí, eu bem francesinha. Que significa colocar em ordem de batalha. Colocar em fila. Né? Você vai enfileirando. Colocar em ordem de batalha. Aí, vamos voltar aqui. Falei isso aí, mas vamos voltar aqui. Geralmente, quando a gente vê todos os comportamentos que as mulheres devem ter para serem uma mulher, para se casar, são comportamentos que condizem com a feminilidade. Ou seja, são mulheres delicadas, sensíveis, perfeitas, frágeis e angelicais. E mulheres que querem ser mãe. Então, se a mulher foge a algum padrão de feminilidade, ela se aproxima cada vez mais aos padrões de masculinidade. Afinal de contas, a nossa sociedade é super binária, né? O pensamento é binário. E aí, quanto mais próximo do masculino, da masculinidade, menos você é atrativa para os homens. Menos você é atraente. Não, porque ela não é feminina. Então, o que acontece? Quando não tem atração, tem competição. Porque os homens foram criados para proteger, para administrar, para cuidar da família, para cuidar de todos. E se a mulher consegue fazer tudo isso sozinha, se ela é independente, se ela consegue fazer tudo isso sozinha, o homem não tem o porquê de ser, porquê de existir nessa relação. A mulher, assim, vai estar de igual para igual com ele. Então, vai estar no mesmo nível. Ou acima dele. E isso é inadmissível para o homem. O que gera competição e não atração. Os homens, aí a gente fala da masculinidade tóxica, os homens, eles são ensinados, eles aprendem desde pequenos a entender relações de atração com as relações onde ele detém todo o poder. E aí, quando a gente traz de volta essa ideia que eu estava falando de arranjar marido, onde é que você acha que fica a mulher na relação com o homem? Atrás ou na frente? Ah, Alexandre, então você está dizendo que tudo isso é um grande complô, que é machismo, que é misozinia, meu Deus, não consigo falar. Misoginia, e lá lá lá, e mimimi. Ah, é assim. Mas é assim. O que eu estou falando é exatamente isso. Que a nossa sociedade é machista, misógina, mas isso não quer dizer que existe um grande complô estabelecido por uma entidade que dita as regras do jogo. Porque uma sociedade machista é uma sociedade que se acomodou a seguir padrões de poder e esses padrões são tão enraizados, tão profundos, que se repetem e se repetem e se repetem de forma orgânica. É natural. É naturalizado. O machismo é naturalizado na nossa sociedade. E se você ainda não é escuta nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar seu bom e maravilhoso like, meu amor. Ó, só pra você ter uma ideia. Se eu te pensar pra você comprar um brinquedo pra dar pra uma menina, pra uma criança de 5 anos, qual brinquedo que você pensa em dar pra ela? Se você pensou em boneca, você tá certa de pensar em boneca. Sabe por quê? Porque essa conexão da possibilidade da mulher poder gerar uma vida, ela é endossada e ensinada desde pequena. E esse lado materno, esse lado do cuidado, ele vai sendo explorado, ele vai sendo intensificado, ele vai sendo enaltecido. Uma boneca pra uma menina que cresce cuidando de uma boneca, só faz enaltecer, incentivar nessa menina pra que ela entenda o lugar que ela vai ocupar na sociedade. Então a boneca, ela representa. Então esse é o lugar que eu vou ocupar na sociedade. Eu vou ser mãe. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar do namorado. Eu vou ser mãe do namorado. Eu vou ser mãe do boy. Não, eu vou cuidar. Eu vou entender. Eu vou ser cuidadora. Eu vou ser mãe de todo mundo. E aí, toda essa preparação aqui é pra gente falar que o casamento, ele tem uma simbologia muito forte. A preparação do casamento tem uma simbologia muito forte pra mulher. Como eu já falei no meu best-seller, Pare de Cediar, que tá aqui atrás, eu já trouxe toda essa coisa louca que é o casamento pra uma mulher, né? Tudo preparativo. Tirando toda a parte do preparativo do casamento, do local, dos doces, das comidas, das cor das rosas, da cor da roupa, da cor não sei o que, da... Tem toda a pressão em cima da mulher pra dieta que ela vai fazer, porque ela tem que estar com o corpo perfeito. Ela tem que estar linda, maravilhosa, perfeita, angelical, né? Tem que estar perfeita. Então tem que estar magra. Aliás, muitas mulheres falaram pra mim já que, ah, na foto do meu casamento eu tava magra. Eu sabia, sabe o peso de cor do casamento. Sabe o peso que você tava de cor no casamento. Porque você emagreceu só pras fotos do casamento, né? Tinha que estar com aquele corpo perfeito porque vai ser visto, todo mundo vai te olhar. E a outra coisa, o vestido. E aí, você tem que ter o corpo perfeito pra entrar no vestido perfeito. Tem que ser um vestido maravilhoso, melhor que todas as outras. Você tem que estar mais bonita que todas as outras. Então já tem esse negócio da rivalidade. Ninguém pode estar de branco também. Só ela é a estrela. É o meu grande dia. Os acessórios, as joias, né? O véu que você vai botar, o buquê que você vai usar, e lá, 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 lá. E o brinco. Gente, eu tô cansada. Ela não acaba. Tem o cabelo, tem a maquiagem, tem a sobrancelha, tem as unhas, tem a depilação, que tem que fazer a depilação, tem as madrinhas, qual vai ser a roupa das madrinhas, o penteado das madrinhas, elas vão estar com quem? Aí tem o chá de panela, aí tem a viagem, aí tem não sei o que. Gente, eu nunca vi tanto pré-requisito pra se firmar um contrato social e religioso, onde a mulher não pode estar menos do que perfeita. Apenas isso. E aí você pensa, tem toda essa pressão em cima da mulher, que ela tem que ser perfeita, tem que estar com o corpo perfeito, tem que ver tudo, tem que saber de tudo, né? E aí, o que é o casamento em si? A mulher, ela é entregue de um homem para outro homem dentro de uma igreja. O pai leva, ou o padrasto, né? Leva sua filha para a mão de outro homem, do futuro marido. Ela veste branco porque ela tem que ser angelical, pura, né? Virgem. Simbolizava antigamente, até hoje, né? A virgindade, a pureza. Ela caminha da porta da igreja até o altar e é vista por todos, é admirada por todos, ela é uma rainha. E o futuro marido só recebe ela no altar. E tudo que envolve esse ponto alto da mulher, em que ela é entregue ao futuro marido, que ela é passada, em que ela é desejada, ela é cortejada, ela é vista, isso tudo é cultuado desde a infância. E tudo que eu falei da preparação da mulher para o casamento, esse maio, esse mês das noivas, ele traz isso com a gente. Essa coisa da noiva e toda uma indústria das noivas. E esse imaginário coletivo do que é o casamento, do que é a noiva, do que é essa perfeição toda, do se casar e do modelo perfeito de casamento e a gente vai romantizando isso. Você não tem noção da quantidade de pessoas famosas, de casais famosos, que anunciaram a separação muito tempo depois de realmente terem se separado? Porque tinham contratos, porque tinham que fazer o casal Doriana a família perfeita. E até hoje, tem vários casais famosos que são casados para não perderem os impérios deles, para não perderem a imagem que tem das pessoas perfeitas, o casamento perfeito. E é endossado tudo isso. Pouco tempo atrás, a Carolina Dickmann falou que vai se casar de novo, porque quando ela casou ela estava grávida e ela estava gorda e o casamento não valeu. O casamento, ele era antes de um trato social para unir pessoas. O pai que leva a filha e o marido, eles têm uniões ali. O fruto daquele casamento, o casamento, os filhos que vieram a ser disso, isso tudo era para ganhar território, sociedade. Game of Thrones está aí, para todo mundo entender. E o casamento se tornou essa coisa comerciável, vendável, em que você precisa ter alguém que te valide, precisa ter alguém que esteja lá e que te receba no altar. Porque se não for assim, é porque a pessoa não te quer de verdade. Quem disse? Quem disse? Você não precisa estar fazendo tudo isso para ter um relacionamento sério, para ter um relacionamento em que você se uniu com outra pessoa. Você pode fazer um ritual sim, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser seguir tudo isso, siga tudo isso. Mas saiba que você precisa refletir e entender. Será que você quer tudo isso mesmo? Será que você quer se casar? Você quer essa tradição toda? Ou foi isso que te foi ensinado? Será que isso é uma vontade sua? Ou é o reflexo da sociedade agindo em você? Te impondo uma coisa, te falando uma coisa. Sabe por quê? Vou te contar um segredinho. Depois de você casar, vou começar a falar. E os filhos? Eles vão sempre cobrar. Vão sempre cobrar. E sempre cobrando uma coisa que siga a norma. A heteronormatividade. Você não precisa seguir essa norma. Você pode ser do jeito que você quiser. Você está livre para isso. Tá bom, meu amor? Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Se vocês já tinham pensado no casamento desse jeito. Se você é casada, se você quer casar. Como é que está a sua situação? O que você pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo para mim, tá bom? Tem vídeos aqui do lado para você continuar assistindo Alexandrismos. Continua. Faz maratona dos meus vídeos, tá bom? Comenta em todos eles. Dá like em todos eles. E um beijo no queijo coreano em cima. Até o próximo vídeo. E um beijo no queijo.